Muito bem pessoal, e aí beleza? Vamos para mais um giro nessa quinta-feira dia 8 de junho, né? Nosso destino, colocar o cinto, o importante você que está me ouvindo aí, segurança em primeiro lugar, tá? Toda vez que entrar dentro do carro, coloca o cinto e um detalhe, viu? Meu amigo Gessimar que está acompanhando aí, criança é no banco de trás e com cinto também, ou na cadeirinha. É muito comum aqui em Itabira, o pai e a mãe entrar e colocar o cinto e a criança ser jogada lá atrás com uma bagagem. Criança não é bagagem não, gente. Criança é criança, é um ser humano, né? E os pais às vezes estão muito preocupados com as coisas e se esquecem do básico. Trabalha igual um louco para criar o filho e depois perde o filho por um acidente bobo aí. Então, primeira coisa, segurança, as transmissões que a gente faz, eu preocupo muito com isso. Não dirijo olhando para a câmara, nem dirijo respondendo as pessoas, estou aqui dirigindo. A câmara está do meu lado aqui, a gente tem um LED embaixo aqui. Então, às vezes a pessoa vai postando alguma coisa, né, Matheus? Um abraço aí para você. A gente vai falando, quando dá. Mas então, segurança em primeiro lugar. Meu destino, bairro Amazonas, feirinha da comunidade. Feirinha que está acontecendo lá com produtores rurais, né, Priscila? Um abraço. E a gente vai estar lá fazendo um giro lá e depois a gente sobe para o Bela Vista. Vamos lá então? Vamos virar a câmara aqui. Você acompanha comigo aí? Vamos então dar mais este giro aí pela cidade de Itabeira. Vamos saindo aqui do bairro parar, viu gente? Eu compartilho lá e venho para mais pessoas poderem acompanhar o nosso trabalho aí, né? Vamos dar uma rota alternativa aqui para o bairro Amazonas. O que vocês acham? Vamos descer a Rua São José? Vou ajeitar a câmara que eu estou achando ela meio tombada aí, né? Parar aqui. Deixa eu organizar isso aqui para você de casa aí. Ter uma qualidade de imagem boa, né? E não ter aí problema com a nossa imagem. Deixa eu virar aqui. Agora ficou melhor aí, ó. Vamos lá. Vamos descer aqui, ó. Sai na Igreja da Saúde ali e vou na Rua São José. Pessoal, já compartilha aí para mais pessoas terem acesso às imagens. A gente está preparando aí uma programação muito legal para vocês aí no nosso canal. A partir dos próximos dias, viu? Vamos estar aí com a turma fazendo um trem muito bacana. Então você vai estar sempre tendo aí uma informação diferente. Sempre tendo aí um negócio diferente que vale a pena, tá? Estamos aqui, ó. Em frente, né? Passando em frente à Igreja da Saúde. Espero que a imagem esteja boa para vocês, viu? Vamos lá. Osana Cunha Maciel. Um abraço, Osana. Obrigado aí por estar acompanhando aí a nossa... Nossa transmissão. Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria. Vamos descendo aqui a Rua São José. Rua São José é uma das mais antigas da cidade, né, pessoal? São José, João Pinheiro, Salvino Pascoal. Importante você de casa aí conhecer a nossa cidade. Está aqui na Foto Silva aqui. E olha aí embaixo no vídeo, o pessoal gastando uma água aqui. Uma maravilha, né? Aí, ó. A água está indo embora. Está tranquilo o centro da cidade hoje, viu, pessoal? Está muito... Uma quinta-feira muito tranquila. Tranquila até demais. Vocês querem saber bem da verdade? Porque o pagamento está saindo esses dias aí, né? Hoje é dia 8. E... Não estou vendo movimento nenhum. O movimento está muito tranquilo aqui no centro da cidade de Tabira. Estamos aqui em frente ao Magazine Luiza agora, viu? Esquina da São José aí. Olha que céu bonito que está a cidade de Tabira hoje aí, pessoal. Olha um céu lindo. Uma quinta-feira, uma madrugada fria, fria, né? Uma madrugada fria e uma quinta-feira quente. Vamos lá. Vamos lá. Rodando a cidade de Tabira aí. Como eu disse a vocês, meu destino é... Bairro Amazonas, onde está acontecendo a feirinha lá. Eu já estou com fome. Já almoçam já, pessoal? Também já almoço. Vamos lá. Vamos subir aqui a Salvino, Pascoal do Patrocínio. Onde das vassouras. Pode passar, companheiro. Pode passar. Pode passar, filho. O gripe está boa. O gripe está montada no Heitor Bragança. Vamos lá. Parar esse carro aqui que eu vou... Ajeitar esse suporte aqui agora. Vamos lá. A porta está firme. Vamos embora. Vamos ser prefeito, vigilante, então. Passar perto da padaria do meu amigo João. João Isael, querido coelho. Olha o somzão aí, ó. É, mas não dá pra mim, não. Essas músicas são muito pesadas, né? Uma das músicas mais suaves. Vamos lá, pessoal. Vai compartilhando aí, quem está assistindo aí, né? Mais esse live nosso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o barulho tá aí, ó. Tava tendo um barulho aqui, já descobriu o que era o barulho, pronto. Descobriu o que era o barulho. Vamos lá, nesse giro pela cidade aí, né, pessoal? Você vai acompanhando comigo aí. Atrago a viatura da polícia militar aí, ó. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui atrás da viatura do PROERD, aí, ó. Polícia militar e o serviço do PROERD. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui no bairro Amazonas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Avenida Rio Doce, aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Brasil, né? Vamos lá. 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 como é que tá a imagem aí pessoal, tá mais ou menos? vamos lá então, pra balançar um pouquinho eu vou tirar o celular do suporte né, nós vamos lá ver a feirinha que tá acontecendo e vocês de casa vão acompanhando com a gente aí ó, colocando o celular no suporte pra ficar um tempo bacana, hein? Vamos lá? vamos descer do carro aqui e vamos lá olha aí a feirinha ali ó olha o tamanho dessa lura olha aí a feirinha que tá acontecendo aqui no bairro Amazonas aí pessoal olha aí ó a feirinha que tá acontecendo hoje aqui no bairro Amazonas vamos lá, vocês acompanharam com a gente oi Tobragão tudo bem lindona? trabalhando aí? bom dia, bom dia bom dia, bem? aí ó, passando pro pessoal aí os produtos, tá bem? tá bom? tudo bem? tudo bom lindona vamos esperar na quarta os prédios patrão vai vai ei Moreno beleza mandioca e banana aí pessoal a roça é original né? a roça é original que boa né? bom trabalho aí viu? pessoal a feira hoje tá no bairro Amazonas aqui é aqui a pracinha do Routers né? semana que vem, onde é que vai ser? a volta na rodoviária né? Ah, beleza, vamos dar aqui Tá aqui, pessoal Hoje tá aqui no bairro Amazonas Vou guardar Vou guardar aqui Barraca da minha amiga Tu vai vender tudo aqui Tá aí, ó Meprópolis, spray Tá aí Não tô olhando o preço, tô olhando os produtos Mel De vez em quando compra, né Tá aí, ó Tá aqui, ó Produto bacana, hein, pessoal E hoje aqui no bairro Amazonas Do lado da pracinha do Rotary Venham, venham, venham Isso mesmo, vem comprar Daqui a pouco eu volto aí, querido Bom trabalho aí Vamos lá Ei, Laura, hein Eita, Jai Eita, Jai Fala, meu amigo E aí meu irmão, bem com você? Estou na sua trapa, meu filho? Vou dar um pedaço de bolo aí também Quer experimentar? Mas eu vou ir na mão mesmo Vai na mão mesmo? Vai na mão mesmo Aí pessoal, vou virar a câmera aqui Como é que tá, Mar? Você soube, meu filho? Nossa, só muito serviço Só trabalhando? Muito Aí pessoal, legítimo bolo Esse aqui é de... Cubaco melada Cubaco melada Muito bom Isso é bom mesmo Do morro O Marça tá lá acompanhando a gente Dá uma ouvida aqui, viu Mar? A gente tá ao vivo aqui O pessoal já tá vendo a gente lá já Dá mais um pedacinho aqui Uma delícia, pessoal Tá aí, ó Eu confondo Não me nada de manhã Nada? Não me nada Nada Muito bom Deixa eu virar a câmera aqui Tá até as 13 horas aqui, né? Tá meio dia, uma hora É Aí pessoal Depois eu volto Depois eu volto Depois eu volto Vamos ver Pode tirar Pode tirar de vocês Agora que nem Ai, caiopa Vai lá em casa, né? Vai lá em casa, né? Ai, ai Meu amigo É meu amigo O Jefferson, aí O Jefferson, aí, Rosão Rosão, Rosão Ela tá tolerando a jefinha ainda, tá, né? Tá tolerando a jefinha ainda Tudo bem? Joio Muito obrigado Aí pessoal Bom dia Vamos lá em casa Vamos junto Compras aí Compras aí Vou tirar as fotos aqui Alô, Jeffim Tirar as fotos pra registrar, né? Isso Eu vou levar um daquilo Depois eu volto Hoje eu vou levar na sua mão Vou comprar e conseguir Tirar a foto pra Não tem bacana Isso Olha, vou fazer um selfie Bonita Isso vai dar certo Viu? Viu? Cadê? Tá então pessoal A feira tá aqui hoje No Bairro Amazonas Vou dar uma foto Vou levar o que senhor Hoje, hein? Vou levar um bicho Quanto tá isso, Beatriz? Dois Então vou levar dois Vão levar cinco Vai, vão cinco e as dois Deu? Dez Deu, velho Vou levar um bispeitão também E um doce de mamão ou de banana? Não vai levar não? Ah, eu sei, minha Olha aqui Esse doce aí é bom Esse doce aqui é Não é todo mundo diabético Esse aqui é com pouco doce Esse de que? De banana Banana Esse é feito também de escolar E um pouco doce Pronto De um dos produtores da associação De fazer uma feira Pra fortalecer o começo da associação E aí ele levou isso pra agricultura E junto com a EMATER Com os parceiros aí Aí deu certo É, e agora como a Fundação Vale através do Instituto Cairos Começou um trabalho de capacitação com os feirantes Ah, legal Aí a ideia da feira, né, deu, surgiu, né, e cresceu, deu certo A comunidade abraçou, gostou É, e agora eles estão tendo capacitação com o Instituto Cairos também E a gente dá assistência aí Bacana E tá muito legal A comunidade tá vindo e tá vindo, né É, a divulgação tá muito boa Eu tenho falado lá no rádio Bacana Ajudar de nós nós também, tá, Cipé? Tá Então o que que eu peguei? Eu peguei um questão Sabe do que que a comunidade tá gostando? De que? Da vendedora Cristiane É, quem que é Cristiane? Sou eu Eu Vou levar salsinha? Não, isso é a Maria que... Olha, bom, não adianta eu levar Ah, eu sei que já falou que eu não gosto a salsinha Eu escrupei É, eu não gosto não Oh, meu Deus Eu não gosto É porque ela põe muita Ela é esse de salsinha lá Quanto que deu aí, Berra? 5,50 9,50 Ah, então tá É isso aí mesmo Eita, depois eu levo o doce Não, depois eu levo Porque senão, segura aí o céu Vai filmando aí Tá filmando ao vivo aí Então você mostra o povo É, ó A feira itinerante Se você está na sua casa E quer comprar um produto bom Barato, de qualidade Sem agrotóxico Coisa natural Você venha pra feira Vira a câmera aí Vira a câmera Deixa eu virar ela pra você Aí você vem e faz a propaganda aqui Vou virar aqui Você está aparecendo agora? Aí, ó Beleza Eu sou estagiário aqui da AQE Fala aí Operante, a Cristiane também A Cris aqui, ó A gente está aqui pra atender vocês bem E tem produto de qualidade Barato Preço muito bom Acessível Super bem As pessoas adoram a nossa apresentação O nosso bom dia é muito contagiante Contagia a feira toda Vocês acreditam? Fala um pouco Você falou que você é estagiário Mas estagiário como? Ah, porque nós estamos aqui ajudando É, porque a gente Tipo assim Eu também sou produtora, né? Porque eu ajudo a mamãe A mamãe A mamãe Produtora Mas é claro que eu vendo, né? Porque eu sei o que eu produzo Aí eu sei vender Exatamente Entendeu? Também a minha mãezinha É, tia Dilza Eu sou a mãe desse estagiário aí Ele foi como estagiário Eu estou aqui dando uma ajuda Ele está quase aprendendo Nós somos aprendiz de... De vendedor De vendedor Se você gosta de ser um dos qualidades natural Aí, ó Aqui que é o lugar, viu? Depois eu levo um rosto É tipo aquela música É tipo aquela música Beleza? Tem temperado, não acabou? Bacana Tá aí Como é que tinha temperado? Tinha, acabou Tá aí, então, pessoal Aí vocês produzem, ó Tem mel, tem doce Vamos virar aqui Para você apresentar direitinho, vai Olha, ó Vou pegar a minha sacola Meu já está aqui, já Do meu lado aqui Eu tenho para vocês o mel Produzido aqui mesmo Nós temos doce de banana Bacana Doce de banana Doce de mamão Tudo natural Feito caseiro mesmo É Tudo Tudo 100% de qualidade Se você levar o doce de mamão E vai sair a quanto para mim? Sete reais Sete reais? É um pacotão O problema que lá em casa Todo mundo diabético Eu levo um doce desse Que acaba não me errada Mas eu vou levar para vestir já Sua venda foi boa Segura de novo aí Tá filmando aí Tá filmando aí Passa que nem ele Ele leva o produto De qualidade Preço bom Essa da minha parte E a sua Tem que trabalhar, minha filha Também tem o quitânsia Beatriz Tem Escote de covilho Também artesanal Naquele forno Naquele forno Naquele forno a lenha Gostoso Crocante Tem até amostra grátis Você vir aqui Você pode até provar Na hora de levar É bom mesmo Tem desconto de maracujá Aqui Coloquem lá no facebook Tandos da Beatriz Ou então se vocês compraram e gostaram Coloquem lá no facebook Tandos da Beatriz Tem como você procurar pela hashtag Tandos da Beatriz Vocês vão ver lá Algumas coisas Porque eu não atualizei a página ainda Mas tem várias coisas Exatamente E a marca de mel Nasa Mel Essa marca aqui Ela é Totalmente Licenciada Tá vendo aqui Tem o selo de qualidade Da vigilância sanitária Que é o sim Selo de inspeção municipal E nossa marca Tá aí no mercado Há muito tempo E com toda a qualidade Obrigada a você O preço mais acessível Gostei Gostei da propaganda Viu Bacana Vou andando agora Já fiz um abraço Tchau Beatriz Tchau tchau vocês Nada tchau Tchau lindona Até mais Olha lá no telefone Vamos lá Falou filho Até mais Tchau Sibeli Até mais pra vocês Viu Tchau tchau Semana que vem na rodoviária Bacana Oladinho O que você tá comprando aí Oi tudo Paga pra mim aí Já filmei já Se você tá devendo Agora você tá no ar Brasil Você tá ao vivo aqui Brasil inteiro Tá te vendo aí já Aladinho Procurado pela polícia Pessoal O que você tá levando aí Hoje Meu filho Tá me procurando Meu filho Tá me procurando Meu menino O que tem seu menino Ele tá me procurando Ele é tenente Ele é tenente Ele é Ah então O menino dele tá procurando Eu não estou com você Lá direito Lá em cima Eu sei Minibão Deixa eu ir lá Tchau tchau pra você Hein Ah de liberdade Mas tá no meu perfil Lá em Tobragança Pode acessar lá Então pessoal É isso aí Um abraço pra vocês Bom trabalho aí Viu Vamos lá Vamos circulando Na cidade Ei companheiro Toninho Agora eu tô vendo Toninho É quando o boné Eu não vi não Agora eu vi Agora eu vi Com o boné Ninguém me conhecia Não é não Tá bonita Uniformizada Os produtos aí Né Toninho Nós estamos aí Bacana demais Muito show Lembro Lembro daquela época Que vinha As fitas Eu vim Que cresceu tudo Meu filho O Lucas Eu falei com você O Lucas é campeão Minheiro de bike Na categoria dele Ah bacana Bacana Engenheiro 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 Eu tô trabalhando E você só nos pôr O chuchu novinho 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 Antes de vir pra cá Tá aqui O meu amigo Toninho Tá aqui Na feira aqui também Beleza Depois a gente conversa mais Bom trabalho aí Tá aí a feira aí pessoal Tá hoje no bairro Amazonas Até o meio dia Uma hora da tarde Você pode vir cá Vamos continuar o nosso círculo Aqui pela cidade Vamos lá Bom trabalho aí pessoal Até mais Bom trabalho aí companheiro Obrigado Vamos lá Fala Rodrigo Um abraço A feirinha tá aqui então pessoal Até Uma hora da tarde Né Você pode vir cá Pode Comprar seus produtos aí Uma ideia boa Da Ematé Da Prefeitura Da Fundação Vale E eu vou seguindo então Destino Bairro Bela Vista E vão comigo Viu pessoal Vão comigo Oi tá bom Vamos lá Vai balançar um pouco aí Mas Tá bom Ei Ana Flávia Bom dia Vamos lá Vamos lá Vou pôr aqui O equipamento No outro suporte Né Vamos lá Vamos ver Pra dar certinho aqui Vai ser assim Tá preso E vamos agora Em direção ao bairro Bela Vista Tá Vamos lá Cinto colocado Toda a segurança necessária Seta Agora eu quero ir almoçar E você que tá me dando aí a honra De acompanhar o meu live Todos os dias a gente faz esse giro aí Pela cidade de Itabira Mostrando a cidade Mostrando o comércio Mostrando aí um pouco Que a gente tem de melhor Que é o Itabirano Né Vamos lá Que a gente tem de melhor Pegando aqui a avenida Mauro Ribeiro Laje Vamos pegar o início dela aqui E vamos pegar toda a extensão Da avenida João Pinheiro Tá pessoal Pra vocês poderem Viajar com o Heitor Bragança No giro pela cidade de Itabira Vamo lá Olha que céu bonito Que tá aí hoje Tá dando pra ver as imagens Pessoal As vezes dá uma quadriculada Porque a gente tá transmitindo ao vivo E em movimento Mas olha que imagem bonita Aqui é o que 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 é a vivenda O que é isso? Vamos descer aqui a Juca Machado Agora, viu turma Em direção à Avenida João Pinheiro Vamos lá Pegar a João Pinheiro aqui no início dela E vamos até o final Aí, Avenida João Pinheiro, principal Avenida de Tabira Nesse dia 8 de junho Não abriu, a gente passa Garganta tá ruim hoje Não abriu, não abriu Não abriu, não abriu Começando a aumentar o movimento aqui agora Na pracinha redonda, né Devido a Horária do almoço Vamos lá Vamos pegar a Avenida Zosa agora, pessoal Destino ao bairro Bela Vista, como sempre, né Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Avenida Azuaza. No meio da Avenida Azuaza. Avenida Azuaza. Avenida Azuaza. Avenida Azuaza. Avenida Azuaza. Avenida Azuaza. Chegamos no nosso destino que é o bairro Bela Vista, né pessoal? Estamos em casa. Beleza, pessoal Tirando o cinto aqui, chegamos Vou lhe bater um papo com o meu velho Dá pra ele o biscoitão que eu comprei Ele adora biscoito de fulvila Olha que bonito, ó Caprichado, né? Comprei também Doce de mamão E um outro docinho aqui Um abraço pra vocês Até o nosso próximo encontro Às 14 horas eu vou estar na câmara Tem reunião de câmara lá daqui a pouquinho Reunião de comissões, né? A gente vai estar lá fazendo, batendo papo com a turma lá E transmitindo também, viu? Um grande abraço pra vocês E que Deus abençoe E até o nosso próximo encontro Até mais, tchau, tchau